Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas Segunda-feira, início da semana e o programa Anamira já está no ar Bom dia Baldi Bom dia Luiz É isso mesmo meus amigos, bom dia a todos aí Não só Manaus, não só Amazonas, mas o Brasil inteiro que nos acompanha A partir de agora, ninguém toca no microfone Meu controle rebota meu passado É isso mesmo gente, então faz o seguinte Reúne todo mundo na sala, pega o cafezinho, come o pão com o Tucumã na sala Porque o programa Anamira já está no ar Música Agora uma situação que parece filme de terror meus amigos Um homem era mantido em cárcere privado por um casal que, sabe o que? Dopava a vítima Para ela não fugir do local Segundo a polícia O casal estava de olho no benefício do homem Que é pensionista de INSS A vítima fugiu Mesmo assim, a vítima conseguiu fugir E quem vai contar essa história melhor pra gente É o Vitor Gouveia Coloca na mira pra gente José Newton Matos Sigueira, de 47 anos E Maria Odete Ribeiro, de 46 anos Foram presos em flagrante pelo crime de cárcere privado A vítima foi identificada como Edson dos Santos De 32 anos Ele é pensionista do INSS Ele estaria aqui em Manaus, o Edson Pra fazer um tratamento de um tumor na cabeça Pra retirada desse tumor que ele tem na cabeça Ele teria conhecido esse casal Há dois meses atrás, lá no porto da Seasa Foi quando o casal ofereceu a moradia Ofereceu ajuda para o Edson E ele acabou indo morar lá com esse casal E desde então, ele estaria em cárcere privado Na manhã deste domingo, o Edson conseguiu fugir da casa E foi procurar os policiais Pra fazer a denúncia Foi então que os policiais do 14º Distrito Integrado de Polícia Em diligências Encaminharam lá pra casa do casal Que fica ali no conjunto Parque Mauá E lá no local, eles acabaram sendo presos Em flagrante E quando chegaram aqui na delegacia Em depoimento, eles negaram o crime Falaram que não estavam mantendo o Edson em cárcere privado Que eles estavam tentando apenas ajudar Porque o Edson, ele seria aí usuário de drogas Mas o Edson também em depoimento Disse que isso não existe Que ele estava sendo mantido preso Que além dele, o filho do casal Também era mantido preso na casa Eram acorrentados e ficavam presos lá Esse casal, eles foram caminhados aqui Para o 14º Distrito Integrado de Polícia E logo após, eles passaram Pela audiência de custódia Volto com vocês aí no estúdio É muita maldade O cara já está doente Tem apenas um recurso que é esse auxílio aí do INSS Aí ainda encontra uma dupla dessa pela frente Da encontra uma dupla dessa pela frente Para sacanear, para furtar E ainda para adopar o cidadão de bem O cidadão que se encontra enfermo Então parabéns Esperamos que esses maldiçoados Esses maldiçoados Paguem agora pelos crimes deles Que não acredito que seja o primeiro Mas esperamos que seja o último Esperamos que seja o último O cara já está doente, meu amigo Tenha dó, meu amigo Não que tu vá ter que procurar Alguém que esteja com saúde perfeita Mas procure trabalhar, marginais Não já são um casal? Não são um casal? Então procure fazer alguma coisa em parceria Mas algo que seja produtivo Que não vá atrapalhar a vida de ninguém Vai conseguir recurso com o seu suor Luiz Já pensou, Luiz? Tu, todo lá necessitado Tu tem um recurso que é o auxílio do INSS E tu se deparar com uma dupla dessa, Luiz? É um crime sem tamanho, né, Valdir? A gente sabe que nesse mundo Há muita gente esperta E que infelizmente aproveita dessa situação O camarada veio se tratar em Manaus Com um tumor na cabeça Precisando aí de ajuda E aí de repente aparece também um casal A gente tem que desconfiar Quando o pessoal quer ajudar muito O santo tem que desconfiar Para que isso não aconteça De repente o pessoal oferece casa Oferece comida Oferece ele abrigo Para que ele possa se manter Aqui na capital E aí, depois de um tempo Pegam o camarada E trancam ele Para ele poder fornecer aí O auxílio dele para eles Se aproveitam da situação Para ganhar dinheiro Em cima de pessoas Que não tem a mínima condição Aí, né De ganhar uma outra forma Para adquirir o dinheiro E aí ele ainda confessa Que o filho desse casal Também Era dessa forma Era tratado desta forma Meu amigo, vai trabalhar Pegue a sua esposa Pegue aí a sua cônjuge E vai para a rua trabalhar Ali na Djalma Batista Tem um casal Que vende trufa Para tentar pagar o casamento deles Vai trabalhar, meu filho Vai trabalhar Ficar na safadeza Na esperteza aí Usa isso para o bem Já que é esperto Usa para o bem Não quero falar mais sobre isso não Vamos lá O pedreiro Manuel de Menezes Suspeito de matar A ex-mulher Solange de Santos Na última segunda-feira No Tarumã Zona Oeste de Manaus Confessou o crime Ele disse que matou A mulher enforcada Enquanto ela dormia Por ciúmes É, minha gente A gente mostrou aqui Passo a passo Essa matéria E até que enfim Esse camarada foi preso E apresentado Para a gente olhar A cara dele E ver Se ele é um cara Bom ou ruim Eu tenho certeza que é ruim Traz aqui na tela do meu amigo Em um primeiro momento O pedreiro Manuel Francisco De Menezes Filho De 51 anos Negou ter assassinado A ex-companheira Solange dos Santos De 43 anos Ele chegou a fazer Um boletim de ocorrência Relatando o desaparecimento Da costureira Mas após as investigações Acabou confessando Que matou por ciúmes A vítima foi enforcada Enquanto dormia E aí ele não Se controlou Pegou uma corda Que estava próximo Dentro de um balde Que estava próximo Dentro do imóvel Próximo Aonde ele estava Se aproveitou Da oportunidade Que ela estava dormindo Enrolou essa corda No pescoço dela E apertou até Ela desfalecer Depois de matar Manuel teria chamado Dois amigos Leice Arlesson Aguiar De 23 anos E Márcio Siqueira De 32 Que o ajudaram A enterrar o corpo Junto com pertences Da vítima Para a polícia Era uma forma De que todos Acreditassem Que Solange Teria fugido de casa A família Encontrou o corpo E a bolsa E a bolsa Da costureira Em uma área De mata Próximo A residência Onde os dois Ainda moravam No Tarumã Nós retiramos A bolsa Abrimos a bolsa Tinha objetos dela Como calcinha Documentos A corda Que ele forcou ela Entendeu? E então Resolvimos Cavar mais um pouco E nós cavamos Mais um pouco E encontramos ela De peito para baixo E foi um desespero O crime foi no dia 4 de março Quando o Manuel Diz ter encontrado Fotos comprometedoras Nas redes sociais Da ex-mulher Ele não aceitou A suposta traição Quando eu abri a senha dela A primeira coisa Que eu vejo Ela nua Se mostrando Para o cara Entendeu? Falava decência Aí eu peguei Aí eu fui abrindo Cada vez que eu passava Mais Mais me enojava Porque ela Ela se mostrava nua E falando só Palavra decência Entendeu? Foi um surto rapidinho Deu na minha cabeça Entendeu? Quando pensou que não Aquilo foi correndo Na minha cabeça Quando eu me acordei Ela tinha feito uma besteira A família da vítima Nega que ela Tivesse outro relacionamento amoroso Revoltados Os dois filhos De Solange e Manuel Queimaram todos Os pertences do pai Manuel Menezes Deve responder Pelos crimes de homicídio Ocultação de cadáver E associação criminosa Os outros dois suspeitos Respondem por ocultação De cadáver Obrigado aí Mariana Rocha Pela matéria Olha só Deixa eu te falar uma coisa A polícia também Vai surtar rapidinho E vai te jogar Dentro da penitenciária É isso que vai acontecer Rapidinho Olha só Esses camaradas Esse aqui é amigo É amigo É amigo Porque na hora Até de matar O camarada Vai ajudar O irmão O comparsa dele Só modelo Só modelo Joga a imagem dos três Para aqui Na imagem dos três Passa um pouquinho Veja só Esse camarada Aqui está com medo Porque depois Ele se deu conta Da besteira que ele fez De ajudar Porque esse trio aí Não é do bem não Esse trio aí É do mal Os três Tem dentro do coração A maldade Porque para ajudar Um camarada como esse Para ajudar um camarada Como esse Tem que se pensar Da mesma forma Tem que agir Da mesma forma São iguais Até a forma de pensar Bando de safado Esse Agora olha a desculpa Minha gente Olha a desculpa Que esse camarada deu Né Que abriu lá O celular De bloqueio E aí eu vi Ela nua Amigo Além de ter matado A mulher Ainda quer denegrir A imagem dela Depois de morta Ainda quer denegrir A imagem da mulher Depois de morta Isso é um safado Nem seus filhos Nem seus filhos Querem ter você Por perto Meu amigo E lembrando Que ele estava Em processo de separação Mas ainda estava Morando na mesma casa Ainda estava morando Na mesma casa Né Mas aí Meu amigo A mulher não era mais tua Se ela tentou se separar É porque tu não deu valor No tempo que ela estava Do teu lado Camarada Ela já sabia Quem tu era Entendeu E nós vamos atender Uma ligação agora Luiz Eduardo Diretamente do Ponta Negra Meu amigo Um caso aí Né Extremamente complicado Extremamente aí É De uma forma Cada vez mais pior Que nós encontramos Aqui em Manaus Um caso aí Muito ruim Infelizmente Que acabou tirando a vida De uma mãe de família Luiz Alô 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 Então amigo Vamos comentar sobre Esse caso aí Da dona Solange Se eu não me engano Né Que Esse cidadão Que possa se chamar De cidadão Que tirou a vida De uma Mulher trabalhadora Uma cidadã de tempo Né E esses dois cidadãos aí Que compartilharam Do crime Com esse indivíduo Olha a cara Olha a cara Dos safados aí Parece que nada Aconteceu Parece que tudo Tá normal Pra vida deles Os caras desses Caindo dentro Do presídio Os caras vão Descer o pau neles E eu vou dizer Uma coisa Como cidadão Pagando meus impostos Eu não sou contra Esses caras Pegarem uma Rimpada lá dentro Porque isso não vai Trazer a vida Do uma Solange De volta não Esses caras Destruíram Uma família inteira Porque a mãe É o esteio Sem essa mulher Esse cara Esse cara Não tinha filhos Com ela Ele pode falar O que ele quiser agora Porque ela tá morta Infelizmente Ela não vai se defender não Pode falar Que ela era isso Que ela era prostituta Uma mulher de família Liberta Porque é ex-mulher Desse cara aí Esse cara E tem que apodrecer Na cadeia Porque as mulheres Um dia desses Foi de Internacional Das Mulheres Não é mesmo assim Mulheres aí No Brasil inteiro Manaus Foram espancadas Foram mortas Foram estrupadas Diversos crimes Abonáveis Que teve E esse cidadão Não vai passar por baixo Deveria ter pena De morte No Brasil Infelizmente Vivemos num país Que a desigualdade É falar maior Eu falo Sobre esse caso Desses três canalhas Que a justiça Não sorte tão cedo Desses canalhas Olha a idade Desse senhor É um senhor Pra bem dizer Faz uma sacanagem Dessa com a própria Ex-mulher Destruindo a família Dos filhos Dos enteados Porque ele tinha enteado Né E vem dizer Essas barbaridades Que ele abriu O celular dela Que viu atrocidades Lá dentro Nada a ver Isso aí Não justifica o que ele fez não Assim deveriam pegar ele E fazer E botar ele também Pra baixo Tendo um tanque de água E deixar ele uma hora Sem respirar Pra ver se é bom Ele sentir como é que Uma pessoa enforcada Fica com uma corda no pescoço Era isso meu amigo Ok então Muito obrigado meu amigo Quero agradecer aqui A audiência Do Luiz E também De toda a Punta Negra Sempre ligada Aqui a Zona Oeste De Manaus Ligada sempre Aqui no programa Na Mira A audiência total Meu povo E olha só Esse camarada Ele acabou com uma família Acabou com uma família inteira Porque a mãe Trabalhava E ajudava a sustentar Aí a casa Juntamente Com os filhos O camarada tem que ter Sangue frio Pra matar Próximo da casa Onde ele morava Sabendo que era a mãe Dos filhos dele E ainda tenta inventar Mentira Valdir Exatamente Agora já imaginou Se a moda pega Ele tá falando aí Que foi traído Já pensou Todo mundo que foi traído Acabasse Querendo resolver Os problemas dessa forma Aí não dá Mas vamos deixar Esse caso Um direto Afando aí Luiz Dois homens foram baleados Dentro da feira da Panaí Na zona sul de Manaus Uma das vítimas Era feirante E estava trabalhando Quando a vítima Foi atingida No rosto Os criminosos Que estavam com pistolas Fugiram a pé do local Depois do crime Quem conta essa história Pra gente? Alô minha diretora Diga quem é Valdir Adriano O meu xará É isso mesmo Boa na mira pra gente Na banca de verduras Ficaram as manchas De sangue Aqui Dois homens Foram alvejados A tiros Por uma dupla Não identificada Que chegou a pé O crime foi nesta Feira do Educandos Na zona sul da capital A gente estava Em patrulhamento De novo Acabamos de montar Fazendo nosso patrulhamento Aqui mesmo Na direção Aqui da Vista Alegre Rua Vista Alegre Quando de repente Escutamos Os disparos E saímos E saímos Pra ver Se a gente O que que estava acontecendo Esta munição Foi encontrada No local do ataque Os criminosos Subiram aqui Pelas escadarias Da Feira da Panaí E se aproximaram Dessa banca De verduras No momento Um homem conhecido Como Ratão Fazia compras De produtos E do outro lado Da banca Estava o feirante Os criminosos Sacaram duas pistolas E atiraram Várias vezes Contra o ratão Em seguida Um dos disparos Também atingiu o feirante As duas vítimas Foram levadas Para esse pé Da zona sul Ratão É Hélio Salgado Machado De 42 anos Ele foi atingido Na mão Quadris E pernas Segundo a polícia O homem teria envolvimento Com o tráfico De drogas Na região A outra vítima Ferida Foi identificada Como Francisco Olívio de Araújo De 40 anos Que foi baleado No rosto Ele estava trabalhando Quando foi atingido Os dois homens Foram transferidos Ao hospital 28 de agosto Onde seguem internados A polícia Investiga a motivação E autoria Da dupla tentativa De homicídio Isso aí Simplesmente Por causa do marginal Desse Do ratão Um pai de família Um trabalhador Que estava trabalhando No momento Também foi vítima Aí eu ia até pedir Ah prende o cara Que atirou Hoje tem que prender Agora temos que pedir A prisão dele Porque atingiu Um cidadão de bem O pai de família Que estava lá Normalmente Os caras O pessoal Os trabalhadores Da feira Chega 3 horas da manhã 4 horas da manhã Né Pra após levar O de comer Pra sua família Aí tem lá Um marginal E chega outro marginal Atirando A esmo A qualquer rumo A qualquer posição Aí atinge Um pai de família Então esperamos Esperamos Que a polícia Encontre esses Maginários Não acredito Que ali Que tenha só dois Geralmente Quando surgem dois É porque tem um Na retaguarda Tem um dirigindo Então pedimos Pedimos Que a justiça E que a polícia Dali da região Encontre esses vagabundos E que O pai de família Ali O trabalhador Se recupere E volte logo Pro seio da sua família E também Para o seu trabalho Luiz Mais uma vez Mais um caso Uma tentativa De homicídio Né Que infelizmente Também acabou Atingindo aí Um trabalhador Infelizmente Eu digo isso Espero que isso Né Teve envolvimento Teve envolvimento Geralmente Quando tem esse tipo De crime Tem envolvimento Com tráfico de drogas Não tem Não tem como Passar despercebido A droga Nesse Nesse tipo De crime Geralmente Acerto de conta É O cara Ficou devendo Tentou sair do crime Tentou sair do tráfico E acontece Esse tipo de coisa Então Eu lembro Você Que está em casa Meu amigo Você jovem Principalmente Não entre Nesse Meio Procure algo Que seja decente Algo lícito Algo que orgulhe Seus pais Que não envergonhe Seus pais Faça Com que Seus pais Têm orgulho De chegar a determinada Idade Dos pais Estarem lá Na sua formatura E não A beira de um caixão Lá 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 Nós temos Que comentar Que temos Que falar Nós só esperamos Que esse pai De família Se recupere Logo E volte Ao seu trabalho É isso mesmo Valdir A polícia tem Que investigar Porque nem Todos que estão Ali na feira Da Panaí São feirantes Ou trabalho Dessa forma Vamos lá gente Quero trazer Um negócio Para você Olha só As imagens Desse circuito De segurança Lá do Terra Nova Zona Norte Manaus Na rua Santa Maria Os moradores Estão reclamando Desse motoqueiro Que você acompanha Nas imagens Sabe por quê? Porque ele aproveita A falta de movimentação Na rua E aí o que ele faz? Ele desacelera a moto Percebe que não tem Ninguém por perto Que a mulher Está saindo Para trabalhar Que com certeza Ela tem um celular Para se comunicar Com a família Que ela tem um dinheirinho a mais Aí ele faz o seguinte Faz isso aí Faz isso que você está vendo Aborda a pessoa Se a pessoa tentar correr Ele vai tentar tirar A arma de fogo Para disparar contra a pessoa Porque é isso que bandido faz Entendeu? E aí ele pega as coisas dela E vai embora Porque sabe Que a pessoa está com medo Não tem ninguém por perto Para dar uma ajuda Porque é 6 horas da manhã E aí ele vai embora Os moradores fizeram Muita denúncia Sobre essa situação Lá na colônia Terra Nova Na zona norte de Manaus Porque esse não é O primeiro assalto Que acontece nessa rua Que a gente pode até perceber Que é uma rua Sem movimentação E que com certeza De dia De noite A tarde Todo momento É o momento Para que esses bandidos Possam usar Desse artifício Que não tem ninguém ali Para estar assaltando As pessoas de bem Para estar assaltando Quem trabalha Para estar assaltando Dono de casa Dona de casa Para estar assaltando Pai de família Para estar assaltando Estudante Infelizmente pessoal É isso que acontece Não só No Terra Nova Mas em toda A zona norte De Manaus E em Manaus Como um todo Infelizmente A polícia Não tem como Colocar todo mundo Aí Para trabalhar Durante a madrugada Para fiscalizar Toda Manaus Porque não tem condições Gente Infelizmente Não tem condições Né Mas o que eu peço Que quando esses camaradas Forem presos Que por favor Não liberem Na audiência de custódia Porque eles vão voltar A praticar Mesmo o crime Que eles cometiam antes E olha só Meu povo do Terra Nova Se vocês verem Essa moto Reconhecerem Olhem para a placa Se for a placa OAD 8253 É desse motoqueiro aí Mais uma vez Vou repetir A placa OAD 8253 Entenderam Minha gente OAD 8253 Se você ver Essa moto Olhe para a placa Se for essa placa Você liga para a polícia Que esse camarada Vai para trás Das grades E olha só Como está a segurança Também no São José Minha gente Essas imagens De um circuito de segurança Mostram um momento exato Em que um folgado Aproveita Que em uma empresa Estavam somente mulheres E aí o que ele faz Ele pega a arma dele Aponta para as mulheres E leva dinheiro E pertences E não satisfeito Ele ainda se dirige Às mulheres E pede para que elas Fiquem ajoelhadas Ou seja O camarada não satisfeito Ainda quer humilhar As pessoas que estão ali Naquele local Eu quero ver se ele vai estar assim Quando ele encontrar a polícia Quando for a apresentação dele Esse camarada aí Aproxima mais minha gente É esse mesmo aí Humelhante Safado Que não quer trabalhar Não quer fazer nada de bem Mas para o mal Ele está pronto Quando é para assalto Quando é para fazer alguma coisa Do mal Ele está pronto Minha gente O que está acontecendo em Manaus O que está acontecendo em Manaus Todo dia Surge Um camarada como esse Parece que a bandidagem É um vírus Mata um Vem oito Mata oito Vem dezesseis Em todo lugar Todo lugar de Manaus É preso um Brota mil Está na hora de gente começar Eu peço para você Empresário Você comerciante Você tem comércio Que você possa Tentar aí Colocar mais segurança Colocar mais segurança Para proteger o seu negócio Porque é só assim Que as coisas funcionam Aí você vai dizer Ah Luiz Mas é muito caro Mas é melhor Custar um pouco mais caro Do que você perder tudo Baldi Está ficando mais comum Nesse tipo de situação Aqui em Manaus Exatamente Luiz Olha Eu já estou Já passando Da idade da adolescência Infelizmente Graças a Deus Eu digo Eu ia dizer Infelizmente Por essas vítimas Mas graças a Deus Eu nunca fui Humilhado dessa forma Porque é simplesmente Humilhação Você Trabalhador Ser mandado Por um marginal desse Se ajoelhar É Uma humilhação Sim Esses vagabundos Esses covardes Por duas mulheres Tem a necessidade Além de roubar Além de roubar Ainda humilhar Dessa forma Encontre um Que esteja preparado Tu vai mandar sentar Ou se ajoelhar Dessa forma Tá bom Fica só Na última sexta-feira Um homem foi preso Pela terceira vez Por tráfico de drogas Segundo a polícia O suspeito Tem forte influência Na fronteira brasileira O que conta essa história Para a gente Diretor Mariana Rocha Põe na tela O narcotraficante Tem ficha na polícia Desde 2001 Quando foi preso Por transportar Entorpecentes Na fronteira brasileira Mas essa não foi A única prisão dele Por envolvimento Com o tráfico De drogas Agora também Em 2017 Ele foi preso Pelo denar Quem poder Imposse de Mais de 400 quilos De entorpecentes Avaliado em mais de 2 milhões E no dia de hoje Tomamos conhecimento Através da vara De execuções penais Que um novo mandado De prisão dele Havia sido despedido Razão pela qual A gente deu cumprimento Ele tem uma posição De destaque E uma posição Bem à frente De outros traficantes Saja vista que ele faz Contatos com pessoas De outros países Como peruanos Colombianos E venezuelanos Sérgio Roberto Obando De 44 anos Foi preso Na sexta-feira Em uma casa No conjunto Beija-Flor Zona centro-sul Da cidade Ele foi encaminhado Ao centro de detenção Provisória masculino Na BR-174 Terceira vez Vai à quarta Vai à quinta Não dá mais Para aprender Não dá Vamos começar A mostrar ele aqui De outra posição Não mais em pé Entenderam? Ô polícia É assim que falam Ô polícia Mas dessa forma Então não prendam mais Entendeu? Eu não posso mandar Vocês fazerem outra coisa Mas também prender Não adianta Um vigário desse Quantas vezes Vai passar ainda mais? Vai chegar lá No presídio Ele vai alegar Que está cheio Porra Então não faz Por onde ir Já teve três Oportunidades Três chances Aí tu quer Aprontar de novo Então meus amigos Meus amigos policiais Fizeram sua parte Sua parte Não fizeram? Então peço Para a justiça Vamos mantê-los Então presos Já que prenderam agora Não passo mais Por audiência De soltódia Que passe agora Dez Quinze Vinte anos Atrás das grades Até encontrar O caminho dele Lá dentro mesmo Já que aqui fora A gente não pode fazer nada Então faça um justiça Luiz Camarada tem Uma Duas Três passagens Tu acha que é isso? Que isso aí Ainda tem jeito Luiz? Por favor Não só pra mim Mas pra Manaus Inteira Que essa vez A gente espera aí Valdir Que possa ter né cara Que possa ter jeito Porque minha gente Camarada tinha influência Na fronteira brasileira O cara não era peixe pequeno não Mas aí ele já usa De cada apresentação De cada prisão aí Como se fosse um cantor Lançando um clipe novo Ah é uma nova coisa Que eu vou apresentar Vou ser apresentado por isso Vou ser apresentado por aquilo Meu amigo Mas graças a Deus Nós temos uma polícia Que trabalha E que com certeza Vai lutar pra manter Esse camarada aí Atrás das grades Né? Menos um pra dar trabalho Aqui pra Manaus Agora a gente vai lá Pro Tancredo Neves Porque nós temos Uma denúncia Caiu a ligação? Daqui a pouco a gente volta 10h43 meu povo 10h43 Tá bom? Eu tô aqui já No espírito do gago aqui Sai do nome de Jesus O corpo de um homem Foi encontrado na manhã Deste domingo Lá no ramal do Brasileirinho Na zona leste da cidade A polícia acredita Que o crime Possa ter envolvimento Com o acerto de contas Repórter Vitor Gouveia É quem traz os detalhes O corpo de um homem Até o momento Não identificado Foi encontrado Lá no quilômetro 1 Pro ramal do Brasileirinho Mais precisamente No balneário Toca do Coelho O dono desse balneário Estava chegando Para trabalhar Para abrir o banho Quando encontrou a vítima Ele chamou os policiais Da 35 Que foram averiguar o caso Ao chegar lá Eles encontraram a vítima Amordaçada E também estava com as mãos E os pés Amarrados E segundo informações Da polícia O corpo também Ele apresentava Sinais de tortura Essa vítima Ele estava com seis facadas Três nas costas Duas na costela E uma no pescoço E até o momento Como eu falei anteriormente Ele não foi identificado O corpo foi encaminhado Para o Instituto Médico Legal Para passar Por o exame de necrópsia E também Para os possíveis parentes Reconheceram o corpo Agora o caso Deve ser elucidado Pela delegacia especializada Em homicídios e sequestros Obrigado aí Vitor Gouveia Um abraço pro meu amigo Piu Piu Que trabalha aí No IML Que está sempre meu amigo Nas ocorrências Quando tem que recolher conto Ele que mora lá na Cidade Nova Um abraço O povo da Cidade Nova Zona Norte de Manaus Meu povo E agora nós vamos mandar Um abraço primeiramente Aqui antes de a gente Entrar na próxima notícia E também comentar essa O povo que nos acompanha No Facebook Que é a audiência total A dona Erilene Um grande abraço Minha querida Kevin Luan Francisco Micaele Lia Meu Deus É muita gente Quem Ayesha Quem mais Por enquanto é só Minha gente É muita gente Pra gente estar Mandando abraço aqui E a gente não pode Estar parando Infelizmente Não pode estar parando Toda hora Pra estar mandando abraço Pra vocês Mas saibam que vocês Estão no nosso coração Minha gente Olha só Camarada foi encontrado No ramal do brasileirinho E o crime aí É acerto de contas Gente A gente sempre fala Pra você Que está aí do outro lado Pra que você não se envolva Com a criminalidade Porque esse acerto de contas Quando é acerto de contas Gente É envolvimento com tráfico Não tem condições O camarada não vai matar o outro Porque ele fez hora extra No trabalho Né O fulano não vai matar o outro Porque está prestando concurso Pra mesma prova que ele Não existe isso Quando é acerto de contas É porque o camarada Está envolvido com tráfico de drogas E eu quero alertar pra você Quero alertar você aí em casa Você jovem Você pai de família Que está desesperado Não consegue pagar as contas Espera mais um pouquinho Já já abre uma porta pra você Entendeu Mas não se envolva Com esse tipo de coisa Não se envolva A gente sabe aí Valdir Que o pai Que é o camarada Que tem que zelar pelo lar Às vezes passa por dificuldade E acaba por isso Entrando nessa vida Mas a gente sabe Que logo logo Uma oportunidade surge aí E infelizmente É isso que acontece Com quem entra Nessa vida de criminalidade Então a gente torce Para que os pais de famílias Os estudantes Não possam fazer uso Desse artifício Pra ganhar dinheiro Aqui em Manaus E no estado do Amazonas No Brasil como um todo Exatamente Luiz Você disse tudo Olha As imagens ali São das piores possíveis Por isso mesmo Nós não mostramos aqui Mas eu e o Luiz Estivemos assim De perto Acompanhando todas as imagens É um recrinte de crueldade Assim Fora do comum Então sirva isso Então sirva isso de exemplo Para vocês jovens Que está E que pretende entrar Nesse ramo Não entre meu amigo Não entre Não é a melhor forma De você seguir Sua carreira na vida Não é É o conselho Que seu amigo aqui lhe dá Quem do maozinho Altemar do maozinho Bom dia meu amigo Um abraço Está no telefone ou não? Estou Estou lhe ouvindo meu amigo Alô Sim Oi bom dia Bom dia Estou lhe ouvindo Bom dia Bom dia Pode falar Eu queria comentar Esse Esse episódio aí Da prisão desse cidadão aí Que já é a terceira vez Sim É A polícia de Manaus É uma das polícias Mais existentes Que tem no Brasil Porém O poder judiciário É um nicho Por isso que acontece Então aqui Já tem acontecido De prender E também Várias pessoas O policial Às vezes Até se trispete Com isso Ele prende A pessoa Quando é No outro dia Ele se depara Com o mesmo marginal Ali no mesmo local Onde ele prendeu Em outro dia Então É como se estivessem Estuvando gelo Eu queria saber Que critério Se usa Para colocar Um juiz No cargo Que ele exerce É isso mesmo Meu amigo Porque ele nunca consegue Ajudar a propriedade Em nada Praticamente Eu entendo Eu entendo Eu entendo O seu posicionamento E eu me sinto Também Não diferente Do seu Do seu raciocínio Exatamente Exatamente Concordo plenamente Então muito obrigado Pela sua participação Continue Mas antes De eu chamar O próximo Aqui Eu quero chamar Chamar não Mandar beijos E abraços Para duas irmãs A Laísa E a Larissa Luiz Que sempre nos acompanham Agora eu quero chamar Outro caso Um homem Um homem Foi morto A tiros No bairro Do Nova Esperança Na zona oeste De Manaus A vítima Segunda a polícia Fazia parte De uma facção criminosa Vitor Gouveia Vai contar Essa história Para a gente Um cidadão Identificado Como Breno Lima Da Silva De 21 anos Mais conhecido Como Lágrima Morreu Neste campo De futebol Aqui Ele estava Sentado Na arquibancada Quando dois homens Em uma motocicleta Chegaram E dispararam Várias vezes Contra ele Ele foi atingido Apenas Com um tiro Nas costas Depois que ele foi Atingido Ele saiu correndo Aqui pela lateral Do campo E foi para a casa Dos avós Que fica um pouquinho Mais ali embaixo Ele ainda um pouco Debilitado Acabou caindo Na frente da casa Dos avós E morreu Na hora Antes de ser socorrido Nós conversamos Com alguns vizinhos Aqui Que comentaram Que o bairro Não é perigoso Que esse assassinato Foi uma coisa Típica Que aconteceu Acompanha aí A fala da vizinha Já estava sendo ameaçado E é isso que acontece Com um jovem Que se envolve Com droga Era um rapaz novo E se dava bem Com todo mundo aqui Mas tinha Os problemas dele Com outras pessoas Que eram envolvidas Com droga também Aí teve um tempo Que ele se afastou daqui Justamente por estar sendo ameaçado Mas ele era uma pessoa legal Pelo menos com a comunidade Se bem que aqui É um bairro bem tranquilo Não é esse Esse bicho de sete cabeças Que o pessoal fala Assim que o bairro Nova Esperança É perigoso Não Aqui é tranquilo O Breno Que era mais conhecido Como Lágrima Após ser alvejado Nas costas Com um tiro Ele veio Aqui para a casa Dos avós Que fica aqui Na mesma rua Um pouquinho mais para baixo Essa casa aqui Cor de rosa Ele acabou entrando na casa Mas não resistiu Aos ferimentos Segundo algumas informações Da polícia Esse crime Ele teria envolvimento Com o tráfico de drogas Já que o Breno Ele estava preso Em outro município Do interior do estado E tinha chegado Aqui em Manaus Há pouco tempo Então eles acham Que esse crime Pode ser uma disputa Daqui de facções criminosas Aqui do estado Agora esse crime Ele vai ser investigado Pela delegacia especializada Em homicídios E sequestros Volto com vocês Aí no estúdio Veja só A Receita Federal O Luiz estava ligando Aqui para a Receita Federal E ela confirmou CPF cancelado CPF cancelado Descende Quero saber De nada de investigação Não, Vitor Quero saber Não Polícia tem que procurar Fazer outras coisas Que tragam o bem Para a sociedade CPF cancelado Já foi Já foi É isso, Luiz Quantos marginais Já foram esse ano? Quantas vezes A gente precisa falar Envolvimento com tráfico De drogas Vai dar nisso Quando não é deitado É atrás das grades Insiste Se insiste Infelizmente Nós somos obrigados Aqui a estar falando Hoje Amanhã Ontem Depois da manhã Todos os dias Então Isso só sirva De alerta Eu não fico Feliz Quando eu vejo Uma desgraça De alguém Porque eu sei Sei que tem Uma família Que está sofrendo Nesse momento Mas eu vou ficar Feliz De alguma forma Porque as pessoas De bem Se livraram Desse traste Se livraram Não tem como Pensar diferente Porque se eles Estivessem em pé Estaria aprontando Já foi preso Tem movimento Com tráfico de drogas Aí está solto Não procura Algo decente Para fazer Aí o Valdir Vai falar o que aqui? Que lamenta? Não lamento Não lamento Eu só não posso Induzir Eu só não posso É fazer O que o meu diretor Não me permite Né? Eu tenho um certo limite Aqui para falar Mas Dá vontade De soltar um foguete Luiz Mais um marginal preso Sirva de exemplo Para quem está Querendo entrar Nesse mundo Das drogas Preso não né Valdir Morto né? Não, preso Com caixão Ah tá Agora sim Mas meu amigo Quero avisar você Que quem perdoa É só Deus Meu amigo Os traficantes Não perdoam não Eles anotam Anotam Porque uma hora Ou outra Eles vão te procurar E vão te buscar Entendeu? Agora vamos para outro assunto Porque o meu amigo O Valdir Rocha Foi lá para Iranduba Gente Fazer uma matéria especial Para mim E para você Isso aí Foi em resposta A várias denúncias Lá naquele município Por tráfico de drogas Lá naquela cidade No bairro do Cacau Pireira E o Valdir Rocha Foi lá Conversou com todos os moradores Averigou o que estava acontecendo Conversou com a delegada Você vai conferir tudo Agora aqui na tela do Namira Olá, bom dia Nós estamos aqui Exatamente na rua Paulo Freire Morada Bairro Morada do Sol No Iranduba Em resposta A muitas denúncias Que nós Estamos recebendo Através de telefone Através do Face O nosso programa Namira Está aqui nessa cidade Nesse momento Para fazer Essas perguntas Diretamente para a população Aqui para cá Depois das 10 Não anda mais Aliás Nem a entrada Porque tem demais Se você ali está o monte Você passar Toma o telefone Toma tudo Se você tivesse Não conhecido Você não entra Seu José Nós estamos aqui No seu comércio Em frente à praça Literalmente A praça da fumaça Conhecida como Praça da fumaça O porquê da praça Da fumaça Seu José É porque de dia O pessoal É transitando De noite E diz aí Que o pessoal Fuma muita maconha Por esse lado aqui Aí é a praça da fumaça Só o depo Podia resolver Mas ninguém resolve nada E nós Que somos moradores Vamos fazer o que? Fazer o que? Estou conversando Com o investigador De polícia civil Carlos Arimar Carlos Houve uma denúncia Informando que O bolão Policial civil Bolão Estaria cometendo Alguns tipos de crime Entre eles Trafego de drogas E outros mais O que você tem A nos dizer A nos informar Referente a essa denúncia anônima? Eu fiquei surpreso Com uma colega Que me avisou Que eu estava sendo Bombardeado No programa de televisão Que anonimamente Uma pessoa dizia Que eu dava cobertura Para traficantes Eu quero dizer Que eu trabalho No Iranduba Há mais de 15 anos Tenho um nome bom Sou um dos policiais Que mais prende bandido Nesse município Todo mundo sabe A população Eu ganhei Nesse interior A confiança Da população Doutora Inúmeras Inúmeras Denúncias Inúmeras ligações O nosso programa Anamira A gente tem recebido Daqui não só Do município Do Cacau Do Iranduba Mas também Do Cacau É só nos tem a falar Não só para nós Mas como também Para a população Que reivindica Mais segurança No município A polícia civil Tem feito o seu trabalho E de forma Muito correta E muito bem feita Porque nós prendemos Tiramos circulação Os maiores Bandidos Aqui de Iranduba Não vou citar nomes Para não dar Moral para eles Porque quem tem Que tem que ter moral É a polícia Não o bandido Mas nós tiramos Circulação Inúmeros homicidas Traficantes Distribuidores de droga Pessoas que praticam Roubo, furto Constantemente Agora tem outros Que nós temos Mandados em aberto E precisamos cumprir Estamos trabalhando Dioturnamente Para dar vazão A cumprimento Desse mandado de prisão O que ocorre Um fenômeno Que é preciso destacar Em Iranduba É que com a ponte Houve também Uma transferência Também maior De um número De pessoas Que vêm Para o município Para praticar crimes Não bastasse Os que nós já temos Aqui Então é necessário Ter uma visão Mais ampla Para que a gente Cobre mais segurança Pública Mas entenda também As circunstâncias Do aumento Dessa criminalidade Com o fenômeno Da ponte Entendeu? Que trouxe Muitos benefícios Mas trouxe também Algumas situações Que prejudicam A população É preciso que se implementem Políticas públicas E que com parcerias Realizadas Permanentemente Com a polícia civil Você veja ações Multidisciplinares No sentido De combate A criminalidade É isso meu povo Olha só Para você que não acredita Que quando você denuncia Quando você liga para cá As coisas não acontecem Isso é prova Do que nós estamos falando aqui É verdade Gente Você pode denunciar Sobre a sua comunidade Sobre o seu bairro Sobre a sua cidade Que nós vamos aí Levar a nossa equipe Para ver E ver o que realmente Está acontecendo Antes de passar para o Valdir Quero mandar um abraço Para duas pessoas Aqui rapidão Para o Sangel E para o Luan Que estão nos assistindo Pelo Facebook Pelo Facebook Quase que não sabem Quem mais minha diretora? Lucinaldo Andrei Cristina Alessandro E Mônica Grande abraço para vocês O Valdir estava lá Com certeza ele sabe mais O que aconteceu Conta para a gente Valdir O que mais você conseguiu Colher lá no município de Irandu Exatamente Luiz Vou começar pela delegada A delegada tem mostrado Uns números para a gente Da eficiência da polícia lá Foi muito satisfatório Do meu ponto de vista Mas é isso aí A criminalidade tem aumentado muito Muito mesmo Lá ela apresentou Mostrou Duas celas Lotadas Então não é dever também Da polícia Estar sendo Garçom de preso Não é Porque isso impede Com que a polícia vá para a rua Então o que aconteceu? Aí teve o caso do Bolão O Bolão é um policial Investigador de lá do município Foi denunciado aqui Nós tivemos em loco com ele Ele se defendeu Nós estamos apurando Tem outras denúncias também Durante a minha passagem lá por Iranduba E pelo Cacau Pereira Houve outras denúncias As pessoas souberam Que nós estivemos lá Estávamos lá E denunciaram Fizeram outras denúncias Essas denúncias Nós vamos encaminhar Para a Corregedoria Vamos encaminhar Para a Corregedoria Para que ela tome as providências Ok? E referente A praça lá A praça da fumaça Também os vagabundos Souberam Que nós estávamos lá E quando foi a noite Eles não foram Fazer a tal fumaça Ou seja Usar a tal da maconha lá Que é os focos Os vários picos de fumaça Vocês observaram Nas imagens Tem ali um cidadão Queimando Tocando fogo ali No mato Que ele fez uma limpeza Mas eu quero Fazer uma observação também O caso Não é só questão De polícia ali Tem todo um aparato O poder público Também contribui muito Com aquilo Se você observar ali A praça Está em volta de mato Os jovens também Estão sem opção De lazer Sem opção ali De um curso Profissionalizante Então vamos melhorar Não só a polícia Lá no local Estrutura em geral Muitas reclamações Mas infelizmente Nós não pudemos Adentrar muito Nesse assunto Porque não é o nosso foco Nosso foco É segurança pública Então muitos assuntos Muitas reclamações Eu não pude me aprofundar Mas relacionado A segurança pública Nós vamos retornar No Iranduba Vamos retornar No Cacau Pereira E na parte noturna A parte noturna Que é onde nós vamos fazer Muitos flagrantes Com certeza E nós não vamos estar mais A visão daqui Que nós vamos pra lá Então quero Primeiramente agradecer As denúncias De vocês Fez com que nós Tivemos Irmos até o local Tá bem E continue Continue Eu repito Não quero só denúncias De usuários de drogas Não quero só denúncias De usuários de drogas Mas eu quero denunciar também Eu quero apurar denúncias também De gerente de bocada Quem fornece E se tiver policiais Fornecendo Como a gente aconteceu Na primeira denúncia Na qual Foi o motivo De irmos até lá Foi a origem Da viagem Então continue Meu amigo Mas me dê mais detalhes Se você tiver Foto De policiais Foto de policiais Foto de viaturas Em frente de bocada As famosas bocadas Passe pra gente Nós temos Vocês tem aqui O nosso telefone Hoje nós temos Já o nosso whatsapp Tá todo vapor Aqui no nosso programa Então aguardamos Por essas denúncias Mas me dê detalhes Não quero só o pequeno não Eu quero os grandes Os grandes Gerentes Pra cima Isso que é o mais importante Pra gente Luiz Estamos chegando ao final Eu acredito Que a nossa matéria Ela acordou Um pouco Não só A polícia Mas também Como a bandidagem Parabenizar E agradecer A doutora Silvia Muito obrigado Doutora Por nos receber E quero dizer também Ao investigador Bolão Vamos continuar As investigações Você teve um momento De defesa Teve a sua A sua oportunidade Mas eu penso Se tiver Alguém mais envolvido Meu amigo Pense duas vezes Pense que não é só você Que está Incluso nas denúncias Você tem filho Você tem sobrinho E tem uma família inteira Pra responder por ela É isso mesmo Oswaldir Toda denúncia é bem-vinda Gente Você pode estar Mandando sua denúncia Pra cá No programa Na Mira Que a gente vai Trabalhar em parceria Com a polícia Pra tentar fazer De uma melhor forma Mostrar pra você Que a polícia Tá trabalhando E que nós também Vamos acompanhar Tudinho Para que esses bandidos Possam parar Atrás das gradas Gente Antes de encerrar Eu quero mandar um abraço Pra minha mãe Que está aniversariando hoje Quantos anos Um beijo pra minha mãe 51 anos Minha guerreira A mulher responsável Por tudo que já aconteceu Na minha vida Que você me abraçou E confiou em mim Então agora Valdir Posso mandar um beijo Pra ela também? Pode, pode mandar Um beijo minha querida Agora a gente vai chamar Uma pessoa especial Que é a Patrícia de Paula Que está hoje apresentando Especialmente o programa Agora A Marcela Asmar Teve que se ausentar Por conta de outros compromissos Mas a Patrícia de Paula Também Tá aqui hoje No programa Agora Não é na mesma altura Na mesma altura É na mesma altura? É na mesma altura Mas a competência é a mesma É a mesma A competência é a mesma É isso aí minha querida Bom dia Patrícia Bom dia Oi Tudo bem? Se o negócio é mandar beijo Eu também quero mandar beijo Pra vocês dois Que tem feito assim Um trabalho maravilhoso Assim nesse programa Obrigada querida E assim um dos grandes orgulhos Também da emissora Viu? Beijo Valdir Beijo Luiz E que maravilha Estamos juntos hoje Aqui nessa apresentação Obrigada meu amor Beijo pra vocês Beijo 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 Obrigado.